E vamos abrir para as perguntas da plateia. Parabéns, Pabllo, pela apresentação. Obrigada por ter vindo no fórum. Meu nome é Tassiana, eu sou economista e integrante do Leipse. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é o que o modelo de legalização do Uruguai tem sido muito elogiado. E uma das críticas que eu escuto falar é a respeito do plebiscito que foi realizado antes, em que a maioria da população acabou votando por não legalizar. Então, a minha pergunta seria, quais foram os principais desafios que vocês tiveram que enfrentar para, mesmo assim, conseguir implementar a legalização? E a segunda pergunta seria a respeito de um possível modelo de legalização no Brasil. Como que você veria isso? Você veria a possibilidade de tentar implementar um modelo semelhante ao do Uruguai, considerando todas as diferenças entre os dois países e considerando todos os debates que você observou durante esses dois dias de fórum? Bom, só lembrando, pessoal, para todos serem bastante sucintos nas perguntas, porque a gente está com o tempo esgotado ainda. Boa noite. Meu nome é André. E eu queria entender um pouco melhor, quando você promove essa alternativa de produção da cannabis, você está tirando dos traficantes o comércio deles. Eu queria saber se esse comércio, se os traficantes, eles não encontraram um outro tipo de maneira para ganhar dinheiro, se vocês tiveram um problema com isso, ou se vocês estão prevendo que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Parabéns. Eu acho que a realidade do Uruguai talvez seja bem diferente do Brasil. Mas, quando uma lei é feita, ela gera uma expectativa para o legislador. Gera uma expectativa para quem fez a lei. Eu queria saber de você se a adesão a esse registro está dentro do que o governo esperou para acontecer, quantas pessoas já se registraram, e se, apesar de pouco tempo que tem a lei, se o governo uruguaio já consegue perceber algum impacto positivo ou negativo na sociedade do país. Está ok? O Fábio Bastos, que é do Rio de Janeiro, ele comprou alguma propriedade e está dizendo para a gente aqui no Brasil que a Cedinha... Alô? Que a Cedinha vai patrocinar a Marcha da Maconha, vai promover o incentivo, e ele foi... Deram risada dele lá na hora, quando ele disse que ele queria comprar a terra para plantar a cannabis, para produzir o cânimo. É verdade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se o governo está pensando em uma política de exportação. porque o Uruguai parece que ele estatizou, eu ainda não conheço o modelo inteiro. Então, se estatizou, se está legalizando e legislando, tem uma perspectiva de fazer uma política de exportação aonde a planta está sendo parcialmente descriminalizada. E a outra pergunta é se, em relação à potência, se o governo está com perspectiva, se tem vontade política de aprovar a legislação de patrocínio da Cannabis Cup, da Copa Cannabis Uruguai, por conta de ser aonde as pessoas estão desenvolvendo espécies há muito tempo. Obrigado. Olá. Sou uruguai, primeiro que nada. me chamo Camilo, sou estudiante de Ingeniería. Mat? Não, não traje o Mat. Bom, a pergunta é a seguinte. Para o consumo personal está estimulado seis plantas, o que ao lado dizia 480 gramas anual. O que passa se, por exemplo, em meu caso, plantei uma planta e consegui um quilo de marihuana? Tengo que consumir 480 gramas, o resto dos tiros, os dono, os regalo, me multam, se me multam, que hago? Isso. Pablo, duas perguntas simples. A primeira, me corrija se eu entendi mal. Você disse que se você tiver registrado para o autocultivo ou num clube, você não pode comprar na farmácia. isso não pode ser problema, porque se o autocultivo de alguma forma fracassar, pegar uma praga e a pessoa pode ficar, tem um tempo. E a outra pergunta é, parece ser um sistema com um controle, ainda que com software, mas um controle muito intenso que passa por esses registros e genética. o custo desse sistema vai ser tirado do orçamento público ou vai sair desse preço da maconha, porque parece um sistema caro de controle. Eu vou abordar rapidinho um tema que eu não sei se foi abordado nesse fórum, mas vou falar bem rapidamente, em relação ao uso da semente, da maconha ou da canábis como um todo para alimentação. Eu, como vegano, eu valorizo muito ela. é uma das poucas fontes de proteína balanceada, plenamente balanceada no reino vegetal. Então, o nutritivo é um grande diferencial. Eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto de regulamentar o uso dela para alimentação e, eventualmente, talvez para exportação mesmo, porque eu já tive a oportunidade de comprar o extrato dela vindo dos Estados Unidos e a semente laminada e, meu, é muito gostoso e acaba saindo como uma fonte de proteína para você ganhar massa muscular mais barato do que até o whey protein de marca nacional. Então, é muito bom mesmo. Isso com dólar, tudo. Então, imagina. Oi, desculpa. É só mais uma pergunta que já foi meio... Já fizeram, mas eu gostaria de dar mais um... Outro foco para você comentar um pouco como era a dimensão do tráfico de drogas no Uruguai. Se era um problema social considerável. E isso eu estou falando porque estou pensando na nossa experiência no Brasil. E se depois da lei teve alguma política pública voltada para ligar com as consequências do fim do tráfico, que é o que outra pessoa perguntou também, mas é isso. Obrigada. Olá. Olá. Se escucha? Bom, vou tentar responder rápido. O primeiro, a pergunta de Tatiana. em Uruguai, respeito da marihuana, não houve plebiscito. O que sim houve foi um... enquanto o debate sobre a lei, o debate parlamentar sobre a lei, encostas de opinião pública, que com pouco rigor científico também se aproximam a o que é a opinião pública, diziam que o 70% da população estava contra a lei. Por sorte, o governo uruguai respondeu muito bem, Mujica foi muito importante, e as organizações sociais também, em estabelecer isto como uma política de Estado. Por tanto, a política do Estado não se pode medir se somos serios em rédito electoral. Uno não pode governar, esta é uma opinião personal, e é uma opinião do que fez o Estado uruguai, mas um não pode governar exclusivamente por o que a opinião pública dizem do que vai passar com a ação de Estado que um tem que exercer. A vista está que depois de dois anos de aprobada a lei, todo o mundo entendendo de que ia afectar eleitoralmente ao Frente Amplio, o Frente Amplio voltou a ganhar. Não se concretou esse problema eleitoral ou essa penalização por parte das pessoas. O que nos leva a pensar que a opinião pública na realidade, respeito de este tipo de problemas que não se pode falar muito, não pode dizer hoje em dia, com as ferramentas que tem, coisas muito verdadeiras sobre o que... É basicamente o que a gente vive no informativo, lê no diário, mas não o que vive na rua ou nos barrios. Então, não houve afetação eleitoral ao Frente Amplio por ação desta lei. Isso me parece que é muito importante. Depois, respeito de Brasil, eu não posso falar sobre o que é possível em Brasil, realmente. Seria um atrevido por ter participado neste foro ou por ter leído algo, eu posso dar uma opinião sobre o que Brasil deve fazer. Não posso fazer. o que sim me imagino é que tem que promover um debate plural, tem que, eu, integrar as organizações. Acho que as organizações não têm que perguntar a os políticos nem a academia que fazer. Têm que mobilizar por seus próprios sentimentos. Em Uruguai ajudou muito o que tem que democratizar o acesso. Tem que ser para todos, não pode ser para alguns. Isto é, mais além da instrumentação, uma bandera, digamos, uma plataforma específica e geral. Isso, talvez, a realidade dos países dirão se é possível ou não, mas isso em Uruguai funcionou muito bem. É certo que Uruguai é mais chico e tem outras particularidades. Respecto a afeitação aos traficantes, e sim, aqueles que ganavam dinheiro vendendo marihuana ilegal, claramente vão haver afectado a sua... Me parece que o mais sano de todos é que conseguem se reconvertir em questões legais e o podem fazer de forma menos violenta. O que sim sucedia em Uruguai é o mesmo que acontece aqui. A estratificação do consumo era impactante. As classes mais baixas accediam a um tipo de substâncias muito malas e muito então acho que isso ajuda um pouco a mudar em essa direção. Eu me imaginava mas até agora não aconteceu nada que um pouco a reação poderia ser seguir modificando o perfil de consumo. Acho que o que define o perfil de consumo é o que dá disponibilidade de substâncias e poderia vir por aí um pouco a afetação mas até agora não aconteceu nada não há nenhum mudinho importante. Em quanto ao volume se estima que o consumo prevalente é basicamente de uns 150 mil usuários não de muito mais. Há uma suposta conta de praticamente 10 mil hogares com autocultivo hoje já 2 mil estão estabelecidos registrados 2 mil seria um 30% ou um 20% do total mas esse número de 10 mil também era caroso não sabe quanta gente tem plantas em casa não está registrado em nenhum lado. E para os clubes sim, há sido uma novedade há quase 15 clubes a restrição da quantidade de membros é um problema de custos todos têm que reunirse para producir para relativamente poucos mas são viáveis igual já sabemos se sabe que são viáveis igual e há 15 em vías de habilitação que estão cumplindo os trâmites legais não se demora por culpa de eles mas por os trâmites burocráticos do Estado mas já estão em vías de... a ver o que me perguntaste vos não o conheço não sei quem é nunca escute de ele não sei se comprou tierras ou não se comprou tem muito dinheiro a terra em Uruguai está caríssima por a soja por o preço internacional de la soja e do trigo ou seja que pode ser haviam árabes comprando tierras em Uruguai um monte Mujica promoviu uma lei para desfavorecer a extranjerização da terra outro tema importante respeito do tema financiero não sei se era você que me perguntava se era autosustent... a ideia é que... não, você me perguntava sobre o tema autosustent... da sustentação financiera... o tema é que o arreglo econômico de todo o negócio que não saia dinheiro ao estado extra que seja autosustentável agora as inversões sim sim por suposto a compra do software a compra do material genético a instalação de um predio específico para que os produtores instalen a producir e tudo o demás administrativo sim é inversão pública sim é inversão pública é um debate muito complicado a gente que não está a favor diz que estão investindo para este sector da população sim estamos investindo para este sector da população e para estas razões tem que justificar isso tem que entender obviamente a lei estabelece um tope todos os que superam esse tope estão em falta não estão em uma falta penal nem estão em uma falta judicial estão referidos a um estão digamos podem ser multados por o IRCA a ideia é que as pessoas obtenham a quantidade de cannabis não superior a 40 gramas por mês obviamente pode ter uma produção muito mais importante na casa o que está penalizado é que alguém vende esse cannabis e isso pode ser um problema com o turismo porque quero recordar que esta lei é muito restrictiva para os cidadãos uruguaios não podem comprar nem de 18 anos nem incapazes nem pessoas que não sejam cidadãos residentes é extensiva residente não tem por que ser cidadãos mas um turista brasileiro não poderia comprar há uma anécdota muito graciosa de uma periodista de CNN muito linda muito bella fazendo uma nota a Mujica em sua casa Mujica vive em uma chacra em sua casa e ela dizia eu posso vir a Uruguai e conseguir marihuana e Mujica dizia sim tu és muito linda podes conseguir o que queres mas não significa que podam entrar ao sistema regulado e ir a comprar uma farmacia a parte de alimentação está estabelecida no decreto de uso medicinal está o capítulo para a fase de alimentação aí claramente quem presenta um projeto para produzir algo tem que estabelecer para que qual é o produto final se vai exportar um aceite se vai produzir um aceite como materia prima ou se vai produzir algo cosmético ou algo alimentício é parte da industria e aí se vai aderir se vai ter que necessariamente aderir a todos os controles que se exige a la industria alimentícia para cualquier outro para cualquier outro para un alfajor para para um bizcoço se tem que adherir a isso pero o pode fazer não porque seja cannabis não pode fazer pode ser perfecto claramente hoje em dia se presenta uma solicita do Ministério do Salud Público o Ministério do Salud Público vai correr ao IRCA a dizer que é isto alimentação e o IRCA é o organismo assessor do Poder Ejecutivo que conhece o cannabis e que vai assessorar ao Ministério do Salud Público para dizer isto não tem nada de malo isto é alimentício não é psicoactivo é nutricional etc. mas a carga da prova a demonstração de que isso é assim vai ter que estabelecer o projeto o interessado acho que respondi tudo sim? muito obrigado obrigado a Pablo obrigado a todos que fizeram perguntas e trouxeram contribuições a todos a todos a todos a todos a todos